Menina de 7 anos morre num incêndio em uma casa na zona leste da capital. 17 detentos fogem da delegacia de Novo Aripuanã depois que a população se revoltou e tentou ferir mulher presa por ter ateado fogo em uma casa com três crianças dentro. Uma delas morreu. O governo do estado apresenta propostas para reduzir desmatamento no sul do Amazonas. E ainda, anunciadas mudanças no regulamento do Carnaval 2017. Sem ensaios no sambódromo e com possibilidade de nenhuma escola de samba subir ou descer dos grupos de acesso. Os detalhes agora no Acrítica na TV. Boa noite. A polícia investiga o caso da mulher que atiou fogo em uma casa no município de Novo Aripuanã. Uma criança morreu no local. O crime gerou revolta na população que invadiu a delegacia da cidade para agredir a suspeita. Com essa confusão, cerca de 17 presos fugiram. O crime foi motivado por ciúmes. Teria uma companheira, essa companheira estaria tendo um caso com uma outra pessoa. Em razão disso, ela atiou fogo na residência. Revoltada, a população ateou fogo na delegacia. Luzinete Gama, de 30 anos, também foi agredida. Por conta de um homicídio qualificado, praticado em uma criança e algumas lesões corporais em algumas pessoas que estavam na residência também. Em razão da prisão dela, ela foi levada até a delegacia. Na delegacia, então, houve uma revolta popular e foram instaurados inquéritos policiais para apurar essas duas situações. Tanto do incêndio que vitimou a criança, dela como autora, assim como um inquérito policial para apurar as circunstâncias dela como vítima da tentativa de homicídio. O estado dela é grave. Ela está internada na UTI do hospital 28 de agosto, com traumatismo crâniano, 20% do corpo queimado e respira com a ajuda de aparelhos. Agora, a polícia trabalha para responsabilizar os culpados. Até o momento, pelo menos quatro pessoas já foram identificadas. A revolta do povo é até compreensível, mas nós não estamos ainda no mundo da barbárie. A gente precisa impor a lei, o império da lei. As pessoas vão ter que ser submetidas à lei e vão ser responsabilizadas por isso. Outros 17 presos também estavam na delegacia. Com a confusão, todos fugiram. Juntamente com a guarnição que estava lá e mais um reforço que havia chegado, fizeram a manutenção da ordem e, efetivamente, prenderam 15 dos 17 foragidos da delegacia. Câmeras de vigilância Câmeras de vigilância plagram o momento em que um mototaxista tem a motocicleta roubada no São José, na Zona Leste. O passageiro teve a ajuda de um comparsa para fazer o assalto, agredir o motociclista e levar a moto. Três pessoas foram presas por fazerem assaltos no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste. Eles foram pegos logo depois de roubar um comerciante. Policiais federais, rodoviários federais e civis fizeram hoje manifestação no aeroporto Eduardo Gomes. Eles são contra a emenda constitucional que propõe reforma no sistema de aposentadorias, pensões e cálculo de benefícios. Faz uma semana no deslizamento de um barranco que matou uma criança de dois anos no bairro Cidade de Deus. Até hoje, os moradores da área pedem para sair do local. Mas, segundo eles, a Defesa Civil ainda não apareceu na área depois do acidente. O desabamento aconteceu nesta área, no bairro Cidade de Deus. A casa ficou completamente destruída. Uma semana depois do acidente, é este o cenário aqui. O que sobrou da casa, esse colchão, restos de uma televisão, fora todo esse lixo. De acordo com a Defesa Civil, todo esse entulho que a gente vê aqui, desceu com o barranco na hora da chuva e atingiu em cheio a parte de trás da casa, onde a criança de dois anos dormia. Segundo os vizinhos, a mãe do menino que morreu soterrado se mudou para a casa de familiares. Os moradores dizem que a Defesa Civil não voltou ao local depois do acidente. Eles falaram aqui que já tinham pagado para a indenização, né? Isso que nós estamos esperando. Até hoje, nada é resolvido. A força da água, quando vem, ela vem trazendo lixo lá de cima aqui. Aí joga para cá, aí fica aqui, jogado para cá e o barranco aqui dá para desabar. A casa da dona Ivaneide fica bem em cima do barranco, em uma área de risco. As paredes já têm rachaduras. O medo é de que novos temporais provoquem outra tragédia. A gente não dorme, aí começa a estar lá aqui na frente também. É uma noite de solfoco. E se for de dia, é a mesma coisa. A diretora de proteção especial da Secretaria de Assistência Social do município explica que depende do laudo da Defesa Civil para conceder o auxílio aluguel aos moradores que vivem em área de risco. De dezembro até a última sexta-feira, 160 famílias já foram cadastradas. A comunidade precisa entender que eles precisam acionar a Defesa Civil. A CEMARG, ela não tem a competência de estar indo até o local e retirá-los de imediato sem a presença da Defesa Civil. É a Defesa Civil quem avalia o risco dessa área ou da moradia. O auxílio aluguel tem a duração de um ano e pode ser prorrogado para mais seis meses. É uma ajuda em situação de emergência. Hoje em Manaus, pelo menos 740 famílias já recebem um benefício. Mas com as fortes chuvas na capital, o número só aumenta a cada dia. A família precisa entender que quando ela é inserida no auxílio aluguel, houve uma avaliação da Defesa Civil que identificou o risco dessa casa. Após essa identificação e aceitação da família pelo auxílio aluguel, ela é encaminhada até a Defesa Civil para que lá ela assine o termo de demolição do imóvel, porque ela não pode voltar para essa área de risco, porque ela vai estar colocando novamente em risco a vida dela e da família. Enquanto o impasse segue, não há previsão das famílias serem retiradas da área. Quero sair daqui, porque não tem como a gente estar ficando daqui. A hora, o momento cai de uma vez aí, a gente dormindo, sei lá, já está acordado mesmo, não tem saída, porque ir para ali e para trás também não é bonito, não. É feio ir para ali. Em nota, a Defesa Civil informou que já foi ao local para uma vistoria. Quatro famílias foram cadastradas e repassadas para as secretarias que também trabalham no monitoramento dessas áreas. Pelo menos dois municípios da Calha do Rio Juruá já estão em situação de emergência por causa da enchente no Amazonas. E em Tefé, famílias foram prejudicadas com um deslizamento de terra provocado pela chuva nos últimos dias. A gente da Defesa Civil prestaram assistência às famílias que tiveram as casas alagadas com a chuva dos últimos dias no município de Tefé. O volume de precipitação chegou a 147 milímetros, mais de 50% previsto para todo mês. Algumas casas foram atingidas em 10 pontos de deslizamento de terra e os moradores estão sendo deslocados para a casa de parentes. Na região do Rio Juruá, a Defesa Civil já enviou ajuda humanitária para as famílias atingidas pela enchente nos municípios de Guajará e Ipichuna, que decretaram estado de emergência. Mais cinco municípios da mesma região estão em situação de alerta. E a seguir, mais dois fugitivos do sistema prisional são recapturados. Eles não foram longe não, estavam aqui mesmo em Manaus. E ainda, pais de alunos madrugam na frente da escola estadual Eldabiton para garantir vaga para os filhos. Eu volto num instante.